Fala pessoal! Eu sou a Marlise, somos o Aventure-se! Sempre! Então, primeiro, antes de tudo, a gente quer pedir mil desculpas do último vídeo que a gente colocou no ar. E já desse, porque vai ter barulho também! É, olha lá! Porque a gente, quando a gente falou da viagem, a gente filmou lá no farol de Santa Marta, a gente queria filmar num lugar muito bonito, por isso que a gente escolheu lá, mas no dia tinha muito, muito vento. A gente achou que o microfone de lapela que a gente tem não ia fazer tanto barulho, mas fez. Mas agradecer a você a paciência que assistiu até o final. É, então hoje também pode ser que tenha um pouco de barulho, porque nós estamos... As margens da BR-101, aqui em Santa Catarina. Porque nós viemos até aqui para... Para quê, Jair Ferson? Para revelar que além do Celta que a gente está viajando, a gente está viajando com outra coisa. Com outra coisa. Então assim, gente, de uma parceria que já nasceu lá em 2020, né? Quando nós tivemos a oportunidade de conhecê-los, né? O trabalho deles acima de tudo, né? A credibilidade que o trabalho deles trouxeram para a gente, assim, e tudo mais, né? Então nós estamos aqui para mostrar para vocês o nosso bebezinho aí, né amor? O nosso parceirinho aí, que nasceu aí junto com a... Scorpion Trailers! Ó, deixa eu mostrar. Ou Trailers Scorpion. É isso. Olha aqui, ó. Scorpion Trailers. Eu aprendi a falar agora. Não, está escrito Trailers Scorpion. A fábrica é deles, eles chamam como quiser. Não, a fábrica é deles, mas a gente... A gente chama. É, exatamente. Então aqui, gente, aqui do nosso lado está aí o nosso trailer, né? Então já revelando, a gente está... Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para as pessoas saberem, tentar adivinhar qual é. Vem aqui comigo. Mas vem você ir para cá? Mas vem você ir para cá? Então tenta adivinhar do que a gente vai mostrar aqui, quais desses trailers é o nosso trailer. Tchan, 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 tchan. Olha só. Tem um ali, um preto, branco, 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 branco. Qual que é o nosso? Qual que é o nosso, será? Atenção, qual será? Tchan, 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 tchan. E é o... Preto! É isso aí. Vamos lá então, gente. Vamos até lá, vamos até lá. A gente nem precisa falar que a gente está muito feliz, né? Então vamos lá com a gente, conhecer. Então esse aqui é o nosso Max Cargo, né? Como você pode já ver aqui, a gente já vai começando com esses detalhes aqui, né? O reboque dele é equipado com álcool, né? Que é uma das melhores empresas aí de engate e desengate aí, de engate de reboque, né? Então a gente sabe que está aí com uma excelente qualidade nesse aspecto, né? Então aqui é o nosso querido, né? Deixa eu dar uma geral por fora primeiro, cuidado para não cair aí. Deixa eu descer aqui. É um preto com detalhes em laranja. E branco. E branco. Inclusive vou deixar na descrição aqui já o site da Scorpion Trailers, nessa parceria maravilhosa que fizeram com a gente. Então agora também vamos mostrar por dentro. Vamos lá. Olha lá. Ó, superação. A gente vai falar sobre isso aqui também, tá? Vai lá, meu amor. Então assim, né gente? É a nossa casa. Então como toda casa tem um pouco de baguncinha, mas a gente vai mostrar para vocês assim mesmo a nossa bagunça no dia a dia. É tipo assim, não repara a bagunça, mas todo mundo repara. Vapra, fica à vontade, só não repara a bagunça. Olha aqui. Então assim, aqui é a nossa cama, que depois a gente dobra ela. Isso a gente vai mostrar para vocês ainda em detalhes. A gente dobra ela, ela vira um sofazinho. Fica bem legal. Então eu fico com todo o salão quase, todo o espaço aqui livre para mim, né? Então assim, quando está chovendo, como vocês também vão ver imagens aí, a gente faz o café aqui dentro, faz o almoço aqui dentro, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele tem duas janelas, né? Uma está com a cortina fechada lá e essa daqui está aberta. E ainda ele tem uma portinha lateral, que é o que é um diferencial do que tinha no outro, tem nesse daqui, né? Então aqui é o nosso quarto sala. Aqui tem todos nessa caixa aqui que a gente mesmo fez, que tem vídeo. A gente vai fazer vídeo ou vamos... Já saiu, vai sair ainda vídeo, né? Vai sair vídeo ainda. Mostrando como que a gente fez essa caixa aqui. Então aqui nessa caixa eu tenho todos os utensílios de cozinha. Panela, fogareiro, escorredor de macarrão, frigideira, tudo que eu preciso para cozinhar tem aqui dentro. E também aqui dentro a gente sempre deixa o café da manhã já, ok? Que daí a gente acorda, faz o nosso cafezinho, não precisa sair na friagem, né? Porque está frio, né gente? Bem, aqui, como todo mundo pode ver, disfarçado é o nosso mortapote, é o nosso banheiro, né gente? Esse aqui é muito legal, ele funciona como um banheiro químico, a gente já tem um vídeo falando dele assim, bem certinho, né? Mas ele é como um banheiro químico, é um mini banheiro químico. A gente pode utilizar aqui, a gente dá a descarga nele aqui normal, ó. Aí a água a gente vai puxar aqui e vai descer ali, ó, né? Só que lógico, quando a gente vai usar a gente deixa ele aberto, já deposita lá dentro, né? O number one, number two, né? Aqui certinho. Dá a descarguinha para poder limpar essa área e fecha. E está bem cheiroso, né? E está cheiroso, porque o que acontece, gente? Essa tampa aqui, ela é bem vedada, ela não deixa voltar o cheiro, né? E é extremamente confortável e você também ainda tampa, né? Aqui a gente passa álcool umas 30 vezes por dia aqui em cima, porque como ele fica aqui muito perto, né? E a gente lava ele a cada dois dias, mais ou menos. Sim, aham. Então a gente sempre procura deixar ele bem higienizado aqui. E a gente não quer ter que limpar com cheiro, com vazamento, com absolutamente nada. A gente só tem a agradecer pela escolha de ter optado por ter um porta-pote dentro do trailer, assim, e é fantástico. É uma independência absurda, né? À noite, você levanta, já vem aqui, faz xixi. É muito bom, muito bom. Aqui, na verdade, são os nossos pijamas e o casaco do dia, que hoje a gente já largou por aqui. O pijama é bem quentinho, porque a gente está sentido sul, então está muito frio, né? Está no Brasil todo frio, né? Então a gente já opta por deixar um pijama mais quentinho aqui. Essa mochila, ela fica aqui dentro só provisório, porque aqui dentro tem os equipamentos do Jeff, né? As coisas dele trabalhar, né? O notebook, essas coisas, e depois ela vai para o carro também. Sim. E ali a gente fez um espaçozinho ali? Um espaçozinho para secar o paninho de louça e o paninho de mão, né? E a chave do carro também está aqui. Sim. Aqui a gente tem, sempre lembrando dos nossos amigos, o casal da lavanda, o presente do nosso cunhado querido, né? Da família lá, a família Amaral, né? O Edson. O Edson, a Simone, a Ana Beatriz, o Vinícius, né? Deram para a gente de presente. E aqui também foi um presente dos nossos amigos, do casal da lavanda. Isso mesmo. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui a portinha lateral dele, forma legal. Vamos lá. Opa! Tá travado. Tá travado? Cadê? Pega a chave lá para mim. Vou pegar a chave, Tânia. Só um pouquinho, peraí. Vou pegar a chave aqui. Aqui. Vamos lá. Estamos aqui. Fica bem trancadinho, né, gente? É desse lado. Não, é do outro lado mesmo. É do outro lado. Isso. Não, daí tem que tirar a chave. Oi? Tem que tirar a chave. Tem que tirar a chave. Fazer assim e tirar a chave. Oi, Edson. Isso. Olha só aqui, gente. Então, a gente tem esse acesso aqui pela lateral. Geralmente fica assim, né? Ele fica montado lá. Pode entrar aqui. A gente já usou de uma maneira fantástica essa porta aqui. A gente já, né amor? Parou na BR e entrou para essa porta só para fazer um xixizinho. Isso. Então, assim, falando. Para quem gosta de viajar e não quer ficar em camping, não se importa de ficar num posto de gasolina ou alguma coisa, o que é muito legal dessa porta na lateral que a gente achou fantástico? É a descrição que você pode trazer para o seu dia a dia no trailer, né? Então, assim, ali atrás ela abre a porta inteira, tem de cima, só quando você abre fica tudo muito exposto, né? Sim. E aqui a portinha lateral, não, é extremamente fácil. Você estaciona ali o teu carro, o teu trailer, abriu a portinha, entra, ninguém vê você entrando, você fica aqui bem sossegado e de forma bem discreta, não é? Muito legal. Fechou. E tranca daí. Um passo. Daí é outro lado. Isso. Não, deixei a banha. A gente ainda está aprendendo, né gente? Então é para frente, né? Isso. Vai, solta, volta. Agora? Ah, agora é claro. É que o Jeff faz mais do que eu. É a primeira vez que eu estou mexendo aqui, para ser sincera. Aham. O nome, ó. Jornada Max Cargo. Então, assim, nós estamos aqui na fábrica, então, da Trailers, né? Aí, Scorpion, né? E, lógico, a gente vai fazer aí um tour por essa fábrica, mostrar para vocês os detalhes, né? De todas as etapas da fabricação desse tipo de trailer aqui e dos outros também. Esse aqui é o que a gente chama, que podemos dizer que é o de entrada que eles têm, né? Ele não vem com nenhum outro recurso, ele vem só, realmente, ali, a parte ali onde põe a carga, no caso, que você pode optar, ter esse tipo de modelo, tanto para trabalhar, como para montar o seu trailer do jeito que você quiser. Então, assim, é lógico, né? Quanto mais itens, mais vai ficando, né? Vai aumentando o valor. Então, essa aqui é uma linha mais de entrada. Mas eles também têm linhas muito completas, assim, para você que quer só sair sem se estressar com nada. A gente vai mostrar alguns modelinhos para vocês agora aqui. Aproveitando aqui, que a Marisa vai mostrar o Jornada 2, convidar você no final aqui, se você gostar, dá um curtir e já se inscrever no canal, compartilhar com o amigo e comentar aqui se você está gostando, tá bom? Dessa nova fase. E se você ficou interessado aí em conhecer mais de perto o trabalho da Scorpions, também a gente vai deixar o site deles aqui, o telefone da Jane, do Marco, para que vocês possam entrar em contato com eles e tirar aí as suas dúvidas, né? Porque, olha, vou dizer, é a segunda vez que a gente tem aí o contato com o trabalho deles e a gente só tem a agradecer, só tem a elogiar. É fantástico mesmo, né? Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Esse aqui é o Jornada 2, né? Como você pode ver, ele já vem extremamente equipado. Ele já vem com o fogãozinho cooktop aqui para ficar mais fácil de cozinhar. Ele tem todo o acesso aqui, né? dos balcões aqui para você, uma gaveta aqui para guardar um monte de coisa. Isso aqui tudo é de acordo com o que o cliente pede, né? Isso é bom deixar bem claro, né? Ah, eu não quero desse jeito, quero de outro, então... Ó, toda a parte hidráulica aqui, tudo certinho, ó, ligado, conectado, parte de gás também, né? Que depois a gente vai ver lá na frente como que é. Aqui eles têm uma geladeira que, se eu não me engano, ela é o quê? 45 litros? Vamos ver aqui. Tchan, 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 não sei. Ah, gente, eu sou bem ruim para esse negócio de tamanho de geladeira, tá? Ai, ai, ai. Se você botar uma geladeira menor, você tem espaço ainda para botar um forninho elétrico aqui, uma coisa. Aqui, se eu não me engano, tem uma gaveta também, ó. Olha só. Onde você pode aumentar o seu espaço para poder trabalhar ou pôr alguma coisa aqui, né? Aqui tem os balcões para você guardar comida, tudo o que você precisar e conforme vai viajando, né? Esse aqui, ele vem equipado com o comeco, que toda a parte de energia dele aqui é a parte de gás, né, dele. Então, ele vai ter o aquecedor, vai tudo ele vai trazer aqui para você, água quentinha, tudo o que você precisar, né? Esse também aqui, ó, ele já vira uma ducha, que engatando aqui, aqui não tem um engate. Nesse, no caso, não tem, né? Nesse não tem, mas no outro tem, você pode engatar aqui fora e pode tomar um banhozinho também. Isso, então, vem para cá. Vem para cá. Você vê que esse aqui tem um rack em cima, tem ali o climatizador, tem a placa solar, isso tudo foi de acordo com o que o cliente pediu, claro, né? A janelinha dele é o mesmo sistema da nossa, né? E você pode ver que o desenho dele já é mais diferente também, né? O nosso é mais inteiro, inclusive o nosso é mais alto, né? Porque esse aqui fica um pouco mais baixinho, né? Mas ele já vem com a cozinha completa ali e tal, né? E esse aqui tem essa tulha aqui na frente, eu não sei se ela vai estar aberta para a gente ou qual vai. Ó, que aqui, ó, tem o gás de, eu acho que esse aqui é de 5 quilos, tá? E dá de abrir do outro lado, que também é a parte ali de bateria estacionária. Ó, com ventilação tudo, né? Porque a gente sabe que é importante, né? Onde tem bás. E, ó, cuidado aqui com as pernas. Então. Você já está aberto, inclusive. Ó, aqui tem todo, bateria da Moura, é tudo produto top de linha mesmo, né? A bateria estacionária aqui certinho. Bacana, então você tem total autonomia aí quando está viajando, né? Aqui é a parte para abastecer a bateria também, com energia elétrica ou logicamente isso aí também abastece com energia solar. É. E o quarto dele, ele já vem com sofá cama. No nosso lá ele está dobrado, aqui o caso ele está já como sofá mesmo, né? Então esse é muito legal. Se você, o Jeffrey vai mostrar ali para vocês, ele já tem ali, ó, uns armários para poder guardar roupa, né? Roupa de cama, tudo isso que você precisar guardar. Com o climatizador ali, ó, bem legal. Olha só que bonito. Muito massa. Ali é uma ligação de 12 volts, está vendo? Muito bonito. E aqui também o suporte de televisão. Tudo isso pode ser incluído ou tirado conforme... E esse suporte de televisão é legal? Que se você quiser assistir, botar a mesinha fora de casa e assistir fora, ali na televisão, pode trazer lá para fora, que ele é todo modularzinho, né? E aqui também tem iluminação externa. Externa. Tem a escadinha aqui para você acessar, lá em cima, para você poder arrumar alguma coisa que precisar ou colocar alguma coisa no rack e tirar, né? Sim. Tem esse aqui também. Então, ó, acho que esses aqui são mais completos, são outros vanoides com toda certeza. E um dia a gente chega lá, né? É verdade. O sistema de porta também é igual o nosso, lá, né? Botou, fechou, ó. Tá? Botou. Prontinho. Ó, antes da gente encerrar o vídeo, ó. Esse daqui, para você ver que realmente é montado de acordo com o que o cliente quer, e esse daqui tem, inclusive, o todo aqui, né? Esse todo é da Blue Camping, né? É em formato de asa de morcego, então abre bastante. Muito legal, a gente viu o aberto aqui ainda pouco, foi fantástico ver. Mesmo esquema também aqui, ó. Ó, potinho lá dentro, ó. Esse já tá com o colchão aberto aqui, ó. Esse aqui, se eu não me engano, tem uma diferença que tem um armário aqui embaixo. Ah! Vamos ver se consigo tirar aqui. Não, é melhor. Tá vendo bagunça? É, aqui embaixo tem um armário aqui. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Tem uma terceira cama, uma segunda cama, gente. Olha só. Então, tipo, daria um casal aqui e uma criança lá em cima também. Olha, se caber um casal, uma criança lá no fundinho e uma... Quatro pessoas, né? É, quatro pessoas. Olha só que fantástico. Bacana. Muito legal. Bom, é isso. Voltamos aqui, então, em frente ao nosso trailer dessa parceria com a Scorpion Trailers. Trailers Scorpion. Isso. E não trava a língua, já. Isso, é. São as coisas que eu esqueço. E no próximo vídeo a gente vai visitar a fábrica da Scorpion pra você saber como que se constrói um trailer. É isso aí, com todos os detalhes pra que você se sinta inspirado aí também a botar o pé na estrada de maneira confortável, de maneira independente, muito mais barato que às vezes ficar em hotel, né? Você tem às vezes como fazer a sua própria comida. Porque nem pessoas que têm restrição alimentar, pô, pra mim tá sendo show que eu mantenho a minha dieta normalmente, né? Tá sendo muito legal esse produto. Então, pessoal, como a gente já falou ali no começo do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, segue a gente lá no Instagram e... Aventure-se! Sempre!